Olha aqui essa maravilha dessa cor d'água, que espetáculo, uau! Pode muito bem ser considerada a baía mais bonita de Cabo Verde, Fejandágua, essa bela localidade que nós vamos conhecer hoje. As piscinas naturais, Capela da Nossa Senhora Boa Viagem e Fejandágua. Portanto, aqui à nossa frente é então a tal Capela da Nossa Senhora da Boa Viagem. E agora aqui este lago, não tenho ideia do que é que será isto. Oh, homenagem aos filhos da brava que desapareceram na busca de uma vida melhor. Deve ter sido algum naufrágio. Muito provavelmente. Deve ser o memorial do naufrágio. Aqui está um bocadinho de vento. Aqui a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem. E agora sim aqui a nossa bela Bahia, Bahia de Feixão de Água. Olha aí só, essa transparência, que maravilha, existe sim aquela casa lá em cima, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui com o dedo, aquela casa lá em cima foi onde fiquei hospedada em 2020, engraçado. É sempre bom recordar. Aqui a lojinha do Caló. São momentos que ficam para sempre. Já aqui a sofrer uma ampliação de mais um piso. Aquele barco lá, aquele barco lá se está ali há quanto tempo, o que é que se está lá? Há seu tempo ou não? Quatro meses. Ok. Só um? Só um pessoal sozinho? Já, mas ali é lugar suave para ficar mesmo. Ok, obrigado. Boa tarde. Ok, se calhar então vamos até, mais uma vez até às piscinas, às piscinas naturais. Ok, ao modo e naquele caso a quem fica ali na 2020 era de um estrangeiro? Não. Henrique? O homem está ali. Ah, o homem está ali. Mas esse era, acho que era da Holanda ou assim, coisa. Holandeses? Holandeses, já. Uau, que bonita esta casa. Que ali era a entrada, acho que era ali sim. Uau. Se você, se você quiser ouvir, podemos passar, já. Se você quiser, se você quiser trabalhar, tem um nice trippich. Também por grosso. Ali sim? Sim. Então não pode entrar? Não, não se vai. Ah, mas será que o homem está a deixar-me? Não, do ano está. Do ano está? É só vou caminhar lá. Mas o cara sabe se está a deixar o filme lá dentro ou não. É fixo? É tranquilo? É tranquilo? Ah, ok. Então deixa-me chamar ali rapazes. Deixa-me. Não pode entrar? Pode entrar. Obrigado. Já. Pode entrar? Já. Uau, está bem fixo. A gente trabalhou aqui a pedra, né? Simplesmente maravilhoso. Vamos tentar passar aqui. Opa. Espetacular esta casa. Meu amigo, tudo bem? A primeira coisa que quer saber é Mokibuchoma. Mok. José. José. Sou José. Ele fica admirado ali com o beleza daquele casalinho. Está fazendo tudo em pedra. Sim. Espetacular. Eu estou de parabéns para a moda daquela coisa ali se está bonita igual. Mas por exemplo, aquela pedra linda é que nesta catálogo lá? Sim, a pedra linda é de Brava. De Brava. Uau. Mas aqui lá por exemplo, é um gosto de Kibbutin e de... É um peixão ou é de que surge aquela ideia de fazer aquela? Hum... Não é artista plástico. Ah, ok. E a criatividade e tudo. Tal é bom para fazer aquilo lá. Também. E todo o trabalho é realizado pelo momento. É o que se pensa, que se realiza. Espetacular. Bom, que é arquiteto e construtor, tudo enquanto. Está... Espetacular. E a asa, exatamente. Mas está bonito igual. Então vai só fazer assim um panorâmico ali naquias zonas. Está bem? E te agradeço e te show. Boa disponibilidade e mostrar um pequeno lugar ali. Espetacular, já. Então já agora, se quiser fazer uma visita guiada melhor ainda. Está bem, está bem. Isto é enorme. Isto está aqui um... Um grande empreendimento. Queria uma rafinaria. Ah. O que é que... Rafinaria. Fazemos Grogas. Ok. Trapiche, digamos. Exatamente, ok. E não está considerado com dicas de melhor de tabuleiro. Oh, ótimo. E também com dicas de melhor de produtos de tabuleiro. Ótimo, ótimo. Está bem. Mas o que eu estou fascinado é aqui, realmente com a arquitetura. Ó. Já cheira. Tudo feito em pedra. É. Isto fica caríssimo ou não? Fica um bocado. É. 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 Uau. Sim, senhora. Bom, a nível de arquitetónico, é o trapiche mais bonito que eu já vi. De longe, de longe, de longe. Claro, claro. Nisso aí não há dúvidas. Espetacular. Aqui dali é o alambique. Sim. Todo feito da pedra. Certo. Que maravilha. Ali é uma primeira construção de pedra. Certo. Exatamente. É um recurso natural que eu tenho ali e que às vezes é pouco aproveitado. Não. Mas está espetáculo lá. Sim, senhora. Não pode ir até aquele alambique? Sim, sim. É para subir ali? Sim. Ah, lá de arriba. Então não estava lá de arriba. Já agora, fico muito agradecido com isto. Não, aquele lá é catastrovão. Não pode estar à vontade. Espetacular. Sem dúvida nenhuma. Você está de parabéns. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sim, senhora. E ali, por exemplo, lá em baixo é o forno onde vocês põem a madeira a queimar para depois de sair lá para fora. Sim. Espetacular. Tem todo um fogo aqui. O seminário lá fora. Sim. E aqui é o tanque de água com serpentina para fazer o arrefecimento. Exatamente. Fantástico. Isto também faz parte do seu... Ok. Sim, sim. Aham. Tudo pintado à mão por si. Fabuloso. Você realmente é um artista. que ali é a baía de feijão d'água. Não, não. Forno em 1920. Ah, forno. Ok. Por acaso hoje estava lá de manhã. Sim. Mas isto já não existe. Aquele ponto já não existe. O cais é lá ao fundo. Exato. Espetacular. Sim, senhora. Já agora, se temos mais para ver, melhor ainda. Agora vou levar aqui a minha garrafa d'água, que é para seguir de uma vez. Exatamente. Aí vai abrir esta porta? Sim. Aham. E além disso também se dedica aqui à apontação de frutifras. Fabuloso. Está mesmo fabuloso. Ah, aqui realmente já é... Vou entrar aqui. Ok. Fantástico. Sem dúvida. Ah, esta é uma parte completamente independente. Você tem aqui montes de pipas. Por acaso a luz não está... Não está... Agora vê-se. Aham. É aqui onde você armazena, né? As pipas. Já agora, só para ver aqui a marca. J... 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 Ótimo. Uau. Sim senhora. Olha, digo-lhe francamente que é o trapiche, como desculpem os outros, mas este é o trapiche mais bonito que eu já vi aqui em Cabo Verde. Além de ser pronto a fábrica e a arquitetura toda que envolve isto. É fabuloso. Está fabuloso. Está aqui uma obra d'arte. Uma obra d'arte. Excelente. Intenção é esse. Fazer uma obra. Com certeza. Está fabuloso. Fabuloso. E acho que mais pessoas deviam visitar, ver realmente isto porque... Aliás, e se calhar também é o seu objetivo, transformar isto como um ponto turístico. Sim, sim. Merece. 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 Você é um verdadeiro artista sem dúvida. Esta aqui é que já é fazendo água. Aqui já não tem... Esta aqui já é fazendo água. Uau. Brutal. Absolutamente fantástico. Tudo feito à mão. Tudo pintado à mão. Sim. Óleo é... Chama-se as pinturas ao óleo, não é? Que maravilha. Você se calhar é uma celebridade e eu não sei. Se calhar. Você se calhar é uma celebridade e eu não sei. Se calhar você tem uma pessoa muito conhecida e eu de facto, olha, vi mesmo a descoberta. Fabuloso. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Ok. Mais uma vez. Muito obrigadinha. Está bem de nada. Muito obrigado. Prazer. Prazer é meu. Estamos juntos então. Já que estamos aqui vamos aproveitar e vamos mais uma vez às piscinas naturais de Fejandágua. Vamos visitar aqui o polivalente da Fejandágua. Ok. Vamos colocar aqui a descortiva. Está bom sim. Se calhar tem saída para ali. Ok. Vamos colocar aqui a descortiva. Exatamente. Estamos a chegar então aqui à descida que nos vai levar às piscinas naturais aqui de Fejandágua. Consequentemente da Ilha Brava. Estas piscinas naturais já estão retratadas num vídeo que eu vou deixar aqui o link que se chama Ilha Brava. Portanto, hoje nós vamos só ver assim uma vista panorâmica de cima. não vamos promenorizar muito esta filmagem. Mas quem tiver a curiosidade de ver eu vou deixar então aqui a ligação aqui ao Louros para o vídeo da Ilha Brava. Bom, e aí estão elas, as famosas piscinas aqui da Ilha Brava. Recordo-me que na altura era possível andar ali em cima. A maré estava muito mais baixa pois com certeza. Fantástico, fantástico. É sempre bom recordar estes momentos. Vamos descer aqui só um bocadinho mais em baixo. Já agora. Bom, e se calhar é com estas imagens que vamos então fazer a despedir deste vídeo. Espero que tenham gostado e já sabem que nos vimos brevemente e não podem perder os vídeos seguintes aqui da Ilha Brava. Tchau.